Desde 2012, o projeto Versus é realizado em Mato Grosso. Hoje é projeto de extensão dentro da UFMT. E por meio dele, os estudantes universitários são inseridos na realidade do Sistema Único de Saúde. Este mês, o projeto promove o quarto seminário Versus. Olá, sou Camila Reis, professora de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso. Hoje estou aqui para falar sobre o projeto Versus. Esse projeto ocorre no estado de Mato Grosso desde 2012. E a partir de 2015 tem contado com o apoio do PED Conexões de Saberes. No ano de 2017, esse projeto foi cadastrado como projeto de extensão da UFMT. Tem por objetivo inserir precocemente estudantes universitários, integrantes de movimentos sociais, entre outros, na realidade do Sistema Único de Saúde. Com o intuito de formar profissionais para esse sistema comprometido com seus princípios e que sejam atores transformadores da realidade. Como o projeto tem realizado diversas atividades, entre elas, a vivência Versus, tanto na cidade de Cuiabá quanto na cidade de Barra do Graças no ano de 2016 e também a vivência na cidade de Salto do Céu no ano de 2018. Também realizou-se o primeiro seminário Versus Mato Grosso em 2015 e o segundo no ano de 2018. Também realizou-se o primeiro encontro Versus Mato Grosso no ano de 2017 e a tenda Paulo Freire no ano de 2019. Nesse sentido, considerando a missão do Versus e os inúmeros estudantes que passaram por esse projeto e que se encontram hoje nas mais distintas áreas e setores da saúde e da educação, entre outras, propomos o quarto seminário Versus Mato Grosso, retomar, refletir e projetar, que como a própria temática sugere, visa criar um espaço de reflexão das ações realizadas até o momento, bem como projetar ações futuras, tanto para o projeto quanto para o SUS e a democracia brasileira. No dia 13, às 18h30, teremos uma mesa de abertura com o tema SUS, a pandemia e as desigualdades sociais e nos dias posteriores, rodas de conversa. Venha participar deste seminário. Oi, oi, gente! Quero convidar todos vocês a participarem do quarto seminário Versus. Teremos palestrantes especialistas no nosso tema, que é pandemia de coronavírus, desigualdade social e o Sistema Único de Saúde. As inscrições estão sendo realizadas pela plataforma Even e estamos aceitando submissão de trabalhos científicos. Espero todos vocês e mais informações pelo nosso Instagram, arroba versus rmc.